Ó, aqui, uma coisa engraçada, a banda que eu mais assisti show na vida se chama Angra. Oh, sério? Olha só. Uns 15 a 20. E o baixista que eu vi mais workshop na vida, Chagos Pedro Santo. É, é mesmo. Que legal. Então eu tô numa situação bem legal, porque são duas referências musicais, né? E voltando na questão do ano passado, é o ano que eu queria parar de tocar ao vivo. Sério? É, porque eu cuidei muito do meu pai doente. No final, eu morava no mesmo bairro, então eu ia todo dia no meu pai e tal. Meu pai tava velhinho, né, pô. Foi o tempo dele. E eu tava... Parei com uma banda aqui, parei com outra. Não sei, bateu uma parada aqui, eu falei, cara, eu gosto de dar aula, eu gosto do ensino, mas eu vou ficar só nisso. Que o meu aporte financeiro é 99% dos cursos e das aulas. Tá bom. Então o palco deixou de ser um pilar financeiro pra mim já em 2017, no final de 2018. Tá. E aí eu voltei a tocar com o guitarrista que eu toquei a vida inteira no Hibria. Sim, você passou um tempo no Hibria. Toquei com o Bruno, passei dois anos no Hibria. Toquei com o Bruno Godinho, que é um guitarrista fera, professor aqui de São Paulo. E é um cara que toca de tudo. Do progressivo, do John Petrucci até o jazz, assim. Toca tudo, tudo. Ele foi... Ele transformou pra Guitar Class durante muito tempo, o Bruno Godinho. E a gente montou. Vamos tocar Dream Theater, que a gente gosta? Vamos. Cara, me fez bem. Ah, que bom, cara. Puta, que bom. Me fez bem. Como uma terapia. É, mas você agora faz isso? Eu gosto. Sim. Me faz bem. Então, porque eu vou estudar essas músicas aí e falo, pô, legal, eu posso, eu consigo ainda. Eu gosto, eu aprimoro a minha forma de tocar. Cada show que passa, eu tento melhorar alguma coisinha. E como é Dream Theater, cada vez que você escuta a música, tem uma nota que você não tocava antes e ela aparece depois. Certo, elas vão pipocando. Filho da mãe, né? Que nem Pulmiander. Tem um trecho que ele faz aqui que eu não sabia que ele... E eu não escutava esses harmônicos, mas... Antes de ter o Moisés, que separava as tracks... Às vezes parece umas misturas de teclado. Aonde eu vou escutar esse harmônico? Mas nunca. Então, isso é um exemplo das coisas que a gente vai descobrindo e você fala, porra, a música é um negócio foda, cara. Porque, às vezes, uma coisa nova que você aprende a tocar ali já muda o teu dia. Pô, que legal. Toco isso há 15 anos e não fazia isso. E o fato de ter uma banda que você gosta de tocar, que seja um tributo, autoral, mas te faz feliz. Por isso que eu falei no começo, na questão dos alunos, né? Você tá feliz tocando isso, cara? É isso que importa. Então, pra mim, eu tenho isso daí. Eu... E, lógico, eu tô aberto a tocar com um monte de gente. Ainda tem um pouco dessa coisa de voltar a tocar com uma galera. Pô, eu sempre falei, um dia eu quero tocar com o Rafa, tenho um sonho de tocar contigo. Assim, acharia legal pra caramba. Pô, vamos, bora. Agora a gente é vizinho, né? Vai ser vizinho, né? Seremos, ano que vem. A partir de janeiro. Sei lá, cara. Tem um momento ruim, mas a música é mais forte do que a porra toda, cara. Ela é um negócio que... Tem um lance desse momento que é o seguinte. Não é a música. É o show business, é o trabalho músico, não a música. O que a gente vai calejando, pegando o bode, filtrando, não é com a música, não é com o som. Sim. Mas é com a vivência, com as experiências, com o mercado. Isso vai machucando e a gente precisa aprender a filtrar, reconsiderar. Porque quando a gente reconecta, você volta nesse repertório, você fala, cara, é uma memória afetiva. Pra caramba. Né? Como a gente estava comentando do repertório do Raul Seixas. Como eu já fiz tributo ao Jaco Pastores, eu nunca vi o Jaco ao vivo. Mas quando eu pego pra tocar isso, o lugar enche, a galera fica louca. Porque as pessoas ouviram aquele disco e não puderam ver o cara tocar. Sim. Aí vem um cara que toca bem aquele repertório e fala... Você representa de alguma forma aquela figura, né? Quantas vezes a pessoa vai ver o Dream Theater aqui no Brasil? Você fala, não é que não dá pra fazer, mas você fala, custa caro trazer esses malucos aqui, viu? Custa caro, e aí vai ser difícil. Falando nisso, tá caro o ingresso no Dream Theater. Ah! Meu, eu nunca vi o preço desse, cara. Tá caro, né? Meu Deus. Mas aí é que tá, o dólar é 5 pontos, quase 6. Não, não tô questionando. Então pega o valor do ingresso, divide por 6, assim, é uma coisa louca. Não, mas os caras estão cobrando metade de um Fiesta na entrada do ingresso ali. O Fiesta ou o carro ou aquele da Seara? Não, o carro. O cara já pensou na comida. Esse da Seara você vai ver o Dream Theater Coeur aqui em São Paulo. Não, mas tá caro pra caramba, cara. E vocês estão se apresentando aqui em São Paulo? A gente tocou faz duas semanas aqui em São Paulo. Ah, que legal. Tocamos o álbum Awake na íntegra. Olha só. Essas coisas que é legal, tocar um álbum na íntegra, né? Sim. De se meter a besta e depois, na hora que você falar, anunciou que vai tocar, fala, agora é de tudo, né? Então, eu tô vivendo isso aí mesmo, cara. Porque eu acho que assim, o músico tem que encontrar um caminho. O músico profissional, ele precisa pagar as contas, né? Sim. Então, claro que ele tem que encontrar caminho pra aquilo, gerar receita, dar aula, fazer de tudo e ter prazer nisso. Aliás, a música é o caminho, não o objetivo, não é a chegada. É curtir a jornada. É. O Fernando Nunes, um grande baixista também, que já esteve aqui, meu amigo... Foi no Fala Baixista também. Ele já foi. Foi. E ele fala uma coisa que... Ele fala muito isso. A música, pra mim, é um caminho. Eu encontro todas as pessoas ao meu redor. Hoje foi a música que trouxe. A minha esposa foi a música que trouxe. O caminho era a música, né? Meus amigos todos e tal. As coisas que eu conquistei, o meu apartamento, etc. Então, realmente, a música é o caminho e não o objetivo, né? Através dele, a gente vive experiências e tal. E eu tô vivendo isso, cara. Semelhante com os depoimentos de vocês, que é tocar o Raul Seixas. E ao fazer esse repertório do Raul Seixas, com seriedade e o amor que eu tenho por ele, e o respeito, cara, eu acabei entrando em contato com o Rafael lá de trás, antes de tocar. Porque eu curto o Raul Seixas, assim, antes até de saber tocar, né? E tem sido uma coisa muito doida e transformadora pra mim. Mas mesmo, assim, de chorar... Traz uma memória afetiva com a coisa muito forte, né? Pois é. Com a época, com a relação que eu tinha com ele, de, assim, adoração. E de reencontro também. Reencontro comigo. Com aquela camada que não sabia tudo que eu ia viver. Então, essas lágrimas que, às vezes, vêm do tipo... Como se eu estivesse falando pra aquele Rafael lá de trás, você vai sofrer bastante. E tem um negócio muito legal nisso. Mas vai valer a pena. Porque uma hora eu vou vir aqui te resgatar, te dar a mãozinha. Porque o caminho que eu fiz é bem diferente do público e repertório. Não é inglês, é heavy metal, é diferente, assim, né? Mas tá ligado, porque é o rock, né? Então, puta, tem sido uma experiência muito grandiosa. E o público se identifica também, né? A galera, você vê que aquele repertório não tocou só a você, né? Ele pegou uma galera e várias gerações. E tem uma coisa que... Refletindo, adoro ficar refletindo e falando sobre aqui. Essas horas eu entendi que... Eu tentei, por muitos anos, botar a música dentro de uma caixinha na minha vida. Só que essa caixinha sempre transbordou. Aí eu aumentava a caixa e ela transbordava. Aí eu aumentava e falei... Daqui a pouco eu tinha uma piscina em casa e ela transbordava. Eu falei, desisto. Não adianta. É maior. Eu vou ter que aprender a lidar e aprender a não carregar. Não vai dar pra carregar. Sim. Aquele show foi demais. Aquele show, não sei o quê. Ou aquela turnê, ou aquela gravação, ou aquele disco que eu ouvi, ou aquele show foi... Que bom que eu tava presente ali. Aproveitei porque... Já fui. Eu já ouvi você falar muito isso daí. E isso mudou muito porque, cara... Manter a régua é muito difícil. Porque, assim, se o meu corpo muda, o meu cabelo muda, minha pele muda, meu sono muda, minha alimentação muda, minha música muda, eu não vou tentar replicar o que eu fui. Exato. Eu posso entregar hoje uma versão do que eu sou, tocando aquele repertório. Isso é fundamental até pelo estudo. Você fala, pô, antigamente eu aguentava estudar 10 horas. Hoje em dia... A lombar, velho... Não, não tem medo. Fora o... A cadeira fica quadrada, a bunda dói pra dedéu. Não só isso. Não é grito. Não é grito. É que eu tô vivendo até um outro momento. No meu dia não existe esse tempo. É. As crianças acordam. Então, café da manhã, não sei o quê. Faz o almoço, leva na escola. Então, com sorte, eu vou tocar de uma e meia da tarde a cinco e meia. Isso se o WhatsApp não tocar, se o telefone não tocar, se não tivesse um e-mail pra responder, um boleto pra pagar. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com hiperfoco. Eu tenho que resolver agora esse repertório? Legal. Então, você parar duas horas do dia, celular, modo avião, sem o computador e... É fácil isso também. As notificações em rede social atrapalham um absurdo estudo no meio, porque fecha todas as abas do Chrome, assim. Fecha tudo. Não dá. Fecha tudo. Porque se vem... Porque é aquela história, você dá a primeira nota, vem um lazarento falar com você. Isso é impressionante, cara. Sabe? Não, no bom sentido, né? Porque... Sim. É a lei de Murphy, né? Você fala, beleza, começou, vamos lá. Dum, dum, dum. Bim, bim. É bem na hora, né? É que nem quando você... Quem é casado sabe bem disso, né? A sua mulher tá falando com você, então tá bom, então vou pra lá. Aí você sai e ela... Ah, amor! É. É a mesma coisa. É. E quando você tá no caixa do mercado, você já passou, escuta, pega a manteiga. É, né? É tipo nessas horas, assim. Você tá pondo no carro. Sim, querida. Não, querida. Mas é muito legal a gente tá trocando essa... Compartilhando esses momentos da carreira, né? De que ainda tem coisas que fazem a gente ter esse lado emocional do brilho com a música. Esse é o ponto, é. Você fala, porra, eu tô vivo. Você se sente vivo. Você tem que correr atrás, claro. É. O que a gente tava falando, dar aula, tocar, fazer gigas, coisas, mas é importante ter o seu... Terapia na música.